Vamos aproveitar a tal lua cheia, e agora sim, para ficarem até à próxima visita dos municípios que eu espero que seja 26 de 10 de Outubro, ou que seja de 10, desde 12 de 2024, no Mel Arena, com a Orquestra Sinfonieta de Lisboa, vamos lá estar, e se não nos virmos até lá, e sempre, sempre, em sumo feitiço de lua cheia, andar full. Mademass! O coração do louco está cheio, muito obrigado, Lauros, até este tempo. O coração do louco está cheio, muito obrigado, Lauros, até este tempo. Aplausos. Aplausos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 O que é isso? Obrigado.